O Jerry está aí? Ele está ali no 15. É a mercadoria. Quem é? É o Trevor. Estou procurando o Jerry. O Jerry não está aqui. Quando ele vai voltar? Ele não vai voltar. Agora dá o fora. Eu lembro que em 76 havia aqueles programas no sistema escolar e agora acabou tudo. Eu tenho que ir. Trevor, você saiu da aula hoje de manhã muito rápido e eu queria falar com você.